Um talento incrível! Uau! Nossa, dá vontade até de chorar! Gente, a gente está aqui escolhendo as nossas comidinhas que agora nós vamos almoçar. Não, estou filmando. Ali está a Elisa, a Lila, a Genima, as meninas ali, a Fernie, a Verônica. Gente! Estou gravando com o tablet porque minha máquina estragou e eu não peguei o telefone do meu marido. Olha, eu vou levar o tablet. Gente, ela é linda! Ah, obrigada! Você também! Vocês também, gente! Muito feliz, muito feliz! Muito amor! Agora a gente vai escolher aqui quem a gente vai comer. Então, meninas, aqui é o nosso almoço. Eu pedi ravioli a lenote. Ali é o prato das meninas. Cada um pediu uma coisa deliciosa. E agora nós vamos almoçar. Nossa mesa está muito linda. A Lila, a Gemima, tem a Elisa, tem a Verônica, tem a Fernanda. Está todo mundo aqui. Veio o namorado da Fernanda também. E agora a gente vai almoçar. Tá bom? Bom apetite! Então, meninas, nós estamos... Meninas, não é muito tão, gente! Nós estamos aqui agora no lago de Lugano. A gente está fazendo fotos aqui. A gente está fazendo fotos de Lugano. E estamos fazendo um desfile aqui. As meninas mostrando desfile. Eu vou mostrar para vocês. Agora a Fernanda está ali desfilando. Mostrando o look dela. E a Pepeta está filmando. E a gente está aqui fazendo uma bagunça. A Elisa, amarrada, já foi embora. Então, ficamos nós. Agora os lábios dessa loja. Então, a gente está aqui curtindo. Aqui está o lago maravilhoso. A gente iria andar de barco ali. Mas a volta que ele dá é muito tempo. E não vai dar tempo de a gente esperar. Então, a gente vai ficar aqui mesmo. Brincando. A gente vai ficar aqui brincando. Fazendo bagunça aqui. Já? Agora eu vou fazer... Ah, eu que tenho que fazer o look do dia. Vai lá fazer o look do dia, Gemima. É, vai. Todo mundo fazendo look do dia. Oi, gente. Todo mundo já foi embora. As meninas foram embora. Agora estamos aqui eu e a Verônica. Crepeta Brasil. Eu vou pegar o trem com ela porque eu vou descer em Quiaço. E ela vai no mesmo trem porque ela vai até Milano. E depois ela troca de trem para ir para a cidade dela. E a gente está aqui agora. Gente, o encontrinho foi lindo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Eu amei conhecer a Gemima. Amei conhecer a Lila. Assim, sabe? Estou muito, muito feliz. O encontrinho foi um sucesso total. A Fernanda também. E foi muito bom. A Fernanda também. A Fernanda também linda, linda, linda. Parece uma bonequinha. A Elisa que a gente já conhecia, né? Então, gente, o encontrinho foi um sucesso. Foi tudo lindo. Foi maravilhoso. A gente quase morreu de tanta risada, né? Foi bem divertida, amiga. Foi muito divertida. Então, agora a gente está aqui batendo papo. Eu e a minha amiga. E a gente vai deixar um beijo para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vlog. Espero que vocês tenham gostado muito do vlog. Um beijinho. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.